Hotel Bangor, não se fala de outra coisa, sucesso em toda zona sul, entre os vips é última moda se hospedar no Hotel Bangor. Esses são gostosos, são os marcheiros com as paródias políticas que eles têm, que são maravilhosas, eu adoro, né? Eu, por mim, fico aqui um mês seguido ouvindo. Agora a gente tem a presença do doutor Igor aqui, que é um grande amigo nosso, né, doutor? Tudo bem, Lu? Tudo. A gente gosta muito do doutor Igor, e ele anda com o cérebro na mão, que eu acho engraçado, porque ele vai falar exatamente isso, a diferença do cérebro masculino e feminino. E vocês também podem ficar à vontade e fazer a pergunta que vocês quiserem. Doutor, qual é a diferença do cérebro masculino e do cérebro feminino? Tudo bem, Lu? Tudo. Primeiro, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Nossa, eu que agradeço a sua presença. Você é sempre linda. Ai, obrigado, gostei do sempre linda agora. O cérebro dos meninos e das meninas tem algumas diferenças. Elas não são muito grandes, mas existem. Isso pode justificar algumas características que o homem tem e que a mulher não tem e vice-versa. Esse aqui é um cérebro masculino ou feminino? Esse é um cérebro masculino. Ai, como que a gente sabe que é masculino? Aqui é de um menino. Ah, de um menino. Normalmente, os modelos anatômicos são feitos de homens. Você encontra o esqueleto. Sabe aquele esqueleto que fica pendurado atrás da escolinha do professor Raimundo? É tudo de menino. Então, a maior parte dos modelos são de meninos. E como que o senhor sabe que é de menino? Os modelos são sempre de meninos. O cérebro da menina é sempre um pouco menor que o do menino. Isso não quer dizer... Não quer dizer nada, não. Quer dizer que a menina é menos inteligente que os homens? De forma alguma. Talvez até as meninas sejam mais inteligentes. Talvez. Tem um estudo que realizaram no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, pegaram provas de uma universidade, mais de 20 mil provas, e analisaram a nota. E as meninas se dão melhor em 70% das provas. Agora, é verdade que o homem consegue fazer uma coisa só, enquanto a mulher consegue fazer três, quatro, ao mesmo tempo? Isso é verdade. É verdade, né? É verdade. O homem faz uma coisa só. Tem uma piada aí, se você der chiclete para o homem ficar mastigando, e ele andar, ele anda tropeçando. Se enrosca. Só consegue fazer uma coisa. Ou ele para de andar e mastica o chiclete, ou ele cospe fora e segue a sua caminhada. Então, e aí eu sei também que quando uma mulher, por exemplo, quando está escovando o dente, ela escova o dente, com o pé ela fecha a porta, com a mão ela pega um outro produto para usar, com a outra mão ela faz sinal para a pessoa entrar, e o homem não, ele fica paradinho em frente à pia, só escovando o dente assim. É vero? É isso mesmo. E é engraçado que a mulher consegue enxergar sem olhar. É uma coisa da mulher. O homem, se ele não estiver olhando para o que ele quer enxergar, não vê. Tanto que passa a moça bonita, o que o homem faz? O homem acompanha. Não é assim? E a mulher? A mulher paquera sem olhar, e eu não consigo entender isso. Dá para entender alguma coisa? Você paquerar a moça sem olhar para a moça? Mulher consegue fazer isso daí tranquilamente. A gente precisa usar sempre óculos escuros. Essa é uma forma de paquerar sem... Hoje, então, você está a fim de paquerar, né? Está de óculos escuros? Não posso falar escuro? É, se entregou agora. Se entregou. Mais um exemplo das mulheres. A gente tem que também ter o... Tem que ter os nossos truques. Mas todo mundo vai olhar. O homem vai olhar para a mulher, a mulher vai olhar para o homem. Só que a diferença é essa. Eu também não consigo entender. Mas a mulher não olha tão assentuosamente assim. Não, não, não. Olha só. Ela dá a cabeça. A mulher é esperta, ela disfarça. A visão feminina é melhor que a visão masculina. A visão feminina... A mulher, ela não precisa focalizar para o cérebro reconhecer do que se trata. Então, a mulher... Isso, para o homem entender, é muito complicado. A mulher olha para lá e enxerga quem está aqui. A mulher tem esse trunfo que o homem não tem. Com o canto do olho? Não, não precisa ser o canto do olho, não. Essa é coisa de mulher. Quem explica o universo feminino? Agora, doutor, isso é da macumba da mulher. É que ela olha e tal, estão olhando, falam o que você fez. Eu não fiz nada. Não, olha só. Não estava nem lá. Não, não estava. Me contaram. Olha, doutor, um cara para sair e comprar uma camisa dessa, o cérebro dele está aqui. O que ele tem no cérebro? Fala sério. Sabe o que acontece? Como os meninos não reconhecem muito bem cores, homens não reconhecem cores. É isso que eu queria que ele falasse. É que hoje... No cérebro dele, ele está vendo um marronzinho básico. Mal sabe ele que tem um vermelho bem aceso aí. A gente se encontrou outro dia e o doutor trouxe hoje o meu cérebro. Por isso. Ele vai devolver hoje. A gente continuou aqui. Olha, a sua sorte é que não tem o boi aqui. Sabe que boi e vaca correm atrás do vermelho, né? Sabia disso? Não, não brinca, não. Por quê, hein? Você tem o cérebro deles? Não, acredito que o vermelho chama a tensão do cérebro do boi e da vaca. E aí eles correm atrás. O toureiro utiliza a bandeira exatamente dessa cor aqui. Agora, doutor, deixa eu perguntar um negócio. Tem um exemplo que a gente sempre dá, que é assim, que a mulher chega para o cara e fala assim, O Ben, olha, nós vamos jantar, né? E mostra três sapatos, o preto e o vermelho. Aí fala assim, Ben, qual que eu ponho? Aí ele já se assusta, porque ele não sabe qual que ela põe. Ele nem imaginou qual que ela põe. Ele está por fora. Ele não sabe nem o que ele vai pôr, imagina ela, né? Mas ele, de medo, ele chuta. Não é? De medo, ele diz, o preto. Aí ela olha e fala, por quê? Você não gostou do vermelho? E põe o vermelho. É assim? Só para pirraçar, né? É. Porque a mulher, no fundo, a mulher sabe que o homem não é uma referência para combinar roupa ou combinar cores. O homem não tem noção de... Agora, tudo ele pede para a mulher, né? Eu não sei se o senhor é assim com a sua esposa, com a Darte, né? É assim, é assim. É assim. Porque o meu marido, ele não põe nada, se ele não perguntar para mim, põe esse sapato, que roupa que eu põe? Ele não sai, tem que ver o look. A referência do combinar é feminina. O homem não sabe. Se a mulher deixar, o homem sai. Com a meia vermelha, com o sapato... Preto. Com o sapato preto. Exatamente. E acha que está arrasando. É. Isso. Mas você sabe... Você sabe que lá em casa... Você sabe que lá em casa é eu que escolho a roupa. Só que o meu lugar não sai comigo. Ela fala, pode ir. Vai lá. Mas a galerinha está certa. Sai assim, desse jeito. Ela fala, pode ir que eu não vou não. Faltou uma opinião feminina no look aí, com certeza, né? Mas você está bonitão, aí eu gostei. Mas pode perguntar, Tiago. O que você quer perguntar para o doutor aí? Pode perguntar. Fica bom. Não tinha vergonha, não. Pode perguntar. Esse negócio do detalhismo da mulher é uma coisa muito... Muita coisa passa batida para a gente, para vocês, passa nunca. A visão microscópica feminina se apurou ao longo da evolução, porque as mulheres ficaram em casa tomando conta da família, dos velhos, da criança, e o homem saiu para a caça. A visão espacial masculina, ela ficou especializada em ver o ambiente e na visão longa, a visão macroscópica. A visão micro, o homem não tem. O homem abre a geladeira atrás do leite, olha de cima e embaixo, não enxerga. O homem abre a gaveta, não encontra cueca. E a mulher chega na gaveta e fala assim, serve essa? O Lúcio sabe que eu tenho uma coisa. Eu vou mais longe, ela não precisa nem ir na gaveta. Então ela fala, olha, abre a gaveta que no lado esquerdo está lá. Ela fala assim, e se eu for aí encontrar? Você sabe que é verdade isso. E aí ela vai e encontra mesmo. Vai e encontra. Eu tenho uma amiga que ela só namora japonesa, ela tem esse negócio do micro aí. Que ela só... É a visão. Mas espera aí, a visão micro de repente é o gosto micro, né? Ela gosta do micro aí. Nada, ela olha e pensa que é um drops que está no fensinho. Ô doutor, e quando a mulher não é totalmente assim, apurada? A gente pode ir apurada no fato de detalhista, de ornar a roupa e... A minha mulher, ela é muito inteligente, ela é advogada, é muito inteligente para algumas coisas e totalmente desligada para outras. Isso é comum, eu acho, em mulheres inteligentes. Será? Não é, doutor? É sério, porque assim, ela é muito inteligente mesmo. Minha esposa é bem inteligente. Só que, assim, algumas coisas ela... Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não... Você sabe que ela é bem inteligente mesmo? Ela me escolheu, ela é bem inteligente. Primeira escolha boa da vida dela, né? Tiago. Sua esposa não está aqui para a gente fazer um teste, mas quando chegar em casa, faça o teste com ela. Desses dois dedos aqui, o dedo indicador e o dedo do anel. Isso não vale para homem, só vale para mulher. No homem, o dedo indicador é sempre menor. Na mulher, pode variar. Normalmente, na mulher, o dedo indicador é maior. O meu é maior. Normalmente. Não, cuidado aí, que senão foi igual o Lula. Isso daí não tem o impacto que eu vou dizer para o homem, só tem para a mulher. Se o dedo indicador da mulher for menor que o dedo do anel, a mulher tem características masculinizadas. Não significa que a mulher vai gostar de mulher, não tem relação... Que mão direita ou esquerda? Das duas. Como que é? Vamos ver aqui. Espero que você tenha o dedo maior, hein, Lizete? Ó, Lu, o seu é igual. Nossa! O seu é igual. Quer dizer o quê isso? Quer dizer nada. Quando a mulher tem o dedo indicador maior, ela tem características femininas. A letra feminina, ela pode ter essa visão feminina mais detalhada. Você falou da sua esposa, ela não tem tão apurado. De repente, isso pode combinar com ela. Se o dedo do anel for maior do que o dedo indicador, ela tem características masculinas no sentido de a letra masculinizada, prefere esportes masculinos, tem mais facilidade em se localizar no espaço, tem mais facilidade em estacionar, por exemplo. Não é isso daí, não. Do estacionar, você quis dizer aí, né? A mulher, eu não sei se a mulher inteligente é desligada. Eu, com toda a modéstia, a parte, eu me acho bem inteligente. Dá uma série demais. Só que eu sou muito desligada. Por exemplo, quando eu vou embora dirigindo, vira e mexe, eu passo na minha casa. Quando eu olho, digo, ixi, passei. Mas, Lúcia, faz 38 coisas ao mesmo tempo, de verdade, né? Produz, dirige, fazia. Quer o quê? Já em casa está bom. De lembrar onde está em casa, está bom já. As mulheres cozinham, atendem o telefone, vê novela, etc. A Lú faz tudo. Além de dirigir e etc. E aí, uma hora pode falhar, sim. Não falha, né? Não falha, com certeza. Eu sou muito desligado. Com certeza. Sou. Sabe uma estrutura no cérebro que na mulher é maior que no homem? Essa parte aqui onde está meu dedo, aqui, ó. Pode apontar que eu seguro. Chama área de broca. Essa área de broca na mulher, aqui, ó. Ela é cerca de 20% maior do que no homem. Essa é uma área exclusiva da fala. Isso dá uma polêmica tremenda, porque... É verdade que mulher fala mais... Por isso aquela expressão é broca, não? É a área de broca. Alguns chamam de brocar. Foi o neurologista que descobriu que essa área tinha relação com a fala. E hoje a gente sabe, por exames funcionais, ressonância magnética funcional, que na mulher é maior. A mulher tem mais neurônios dedicados à fala do que o homem. E aí já era uma polêmica. Falaram, mas a mulher fala mais que o homem, então? O estudo diz que não. Fala um pouquinho mais. A mulher fala 16 mil palavras. O homem fala 15 mil palavras. Mas tem homem também que não para de falar. Eu acho que as mulheres têm mais habilidade com a fala mesmo. Mas os estudos dizem que a mulher, na verdade, tem mais habilidade com as palavras. As mulheres conseguem buscar a palavra que ela quer utilizar com mais facilidade que o homem. Não significa que o homem não tem habilidade com palavras. E os meninos que compõem músicas e fazem umas trilhas maravilhosas. E usam bastante o cérebro, está vendo? E aproveita o cérebro do político, que deve ser um terror, com essa broca aí. Vamos ouvir mais uma musiquinha, doutor? Claro que vamos. Vamos lá. Os Marcheiros. Então vamos fazer uma paródia agora aqui? Certo. Vamos lá. Do Ike. Uma paródia aqui do... O Ike nunca foi munheca, bancava tudo para os maiorais. Agora era a hora do aperto, do Ike careca eles não gostam mais. O Ike nunca foi munheca, bancava tudo para os maiorais. Agora era a hora do aperto, do Ike careca eles não gostam mais. O Ike nunca foi munheca, bancava tudo para os maiorais. Agora era a hora do aperto, do Ike careca eles não gostam mais. O Ike nunca foi munheca, bancava tudo para os maiorais. Agora era a hora do aperto, do Ike careca eles não gostam mais. É isso aí, delícia, né, doutor? Tamo aqui com os Marcheiros, nesse papo gostoso com o doutor Igor. Tamo numa energia gostosa. Tamo sintonizado aqui, né, no bem. No bem. É ótimo encontrar vocês. Hashtag Galera do Bem. Hashtag Galera do Bem. Nossa, nossa Galera do Bem. Doutor, e o cérebro? Tem uma dúvida aí relacionada aos neurônios, que são as células que compõem o cérebro. O cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios. E por muito tempo tentaram provar a inferioridade das mulheres pelo tamanho do cérebro, não conseguiram. Talvez pelo número de neurônios. Também não conseguiram. Então, hoje a gente está inclinado a acreditar que o cérebro da mulher está mais preparado para as novas tendências atuais. Por isso que as mulheres estão invadindo o mercado de trabalho. Eu sou professor de neuroanatomia, no ensino superior, professor universitário. E eu percebo que na sala de aula, é uma estatística minha, acho que 70, 75% dos alunos são mulheres. E aí os homens estão ficando para trás. Lá na frente, eles vão reclamar que as mulheres dominaram o mundo. Claro que dominaram o mundo. As mulheres estão se especializando. As mulheres são mais espertas. Estão indo para a universidade, estão estudando. Galera, é ele que está falando. É ele que está falando. Vocês fiquem frios aí. Eu estou quieto aqui. Deixa, né? Deixa, né? Como é que os homens se sentem diante dessa conclusão? Lá nos Estados Unidos, tem uma tendência já, é meio que normal, a mulher sair de casa e o homem assumir os afazeres domésticos. Nos Estados Unidos, aqui também, né, doutor? Está chegando aqui no Brasil. Nossa, aqui é a maioria já. Já é a maioria. Ah, eu acho. Tem bastante. Então, a tendência é isso pegar, porque o mercado de trabalho está mais propenso a aceitar mulheres. Os homens não estão se especializando. Os homens não se adaptam com facilidade. O cérebro da mulher se adapta com muita facilidade. Essa coisa da mulher fazer tudo ao mesmo tempo, a empresa contrata a mulher de secretária, mas a mulher consegue se adaptar em qualquer setor da empresa sem maiores complicações. O homem já tem um esforço, tem que fazer um esforço para se adaptar, e se não se adapta, e arruma a encrenca, o homem é encrenqueiro também. Tem uma área do cérebro que se chama amídala, no homem é maior do que na mulher. A amídala não são aquelas massas da garganta lá que na criança inflama. Ué, como é que chama essa massa, então? São tonsilas palatinas, isso daqui, ó. Ah, por que que fala amídala, então? Amídala significa amêndoa. Então, é porque são massas esferóides. É um termo popular. Quando falo isso na sala de aula, os alunos falam, ah, por que que o médico fala errado? Não, porque o médico fala a linguagem popular. O médico tem que acessar a mente dos pacientes, e nem todos os pacientes têm conhecimento científico. Então, o nome são tonsilas. Amídalas são estruturas cerebrais, elas ficam exatamente nessa região. Segura, cuidado com o meu cérebro, Lu. Nessa região aqui, ó, de um lado, e do outro lado também, são amídalas. Essas áreas são relacionadas, aqui, ó, estão relacionadas com o comportamento agressivo e com a impulsividade sexual, que também é um pouco maior nos homens. Pelo menos é o que dizem aí, que os homens pensam mais naquilo do que as meninas. Naquilo? É, naquilo. É o que dizem aí, é verdade isso aí, rapazes? Não. Mas tem mulher que só pensa naquilo também. Mas é a minoria que eu ia dizer, né? A tendência, pelo menos, é o que encontraram em pesquisas. Mas, assim, eu acho o seguinte, que a mulher não é que pensa menos, a mulher pensa mais com romantismo, não é isso? Isso aí. Com flores, com aquela coisa toda, né? E o homem não, nós já vamos lá. O homem já pensa naquilo direto. Direto, direto. Não, não, vamos parar com as flores e vamos para o vamos ver. Vamos para os finalmente. Doutor, qual é a sua especialidade? Sabe o que a Bete Guzzi, essa amiga querida que a gente tem? Um beijo, Bete, a gente te ama. A Bete Guzzi falou assim para mim, qual é a especialidade dele ontem? Eu falei, sabe que eu não sei? Ele falou, como eu sou desligado? Eu falei, olha, eu começo com ele toda hora, ele já foi no meu programa, vai de novo, mas eu não sei a especialidade. Eu sou neurocientista, especialista em neurociências, sou mestre em anatomia 3D. Anatomia, sou professor de anatomia, ensino o corpo humano lá na universidade. E qual é a universidade que o senhor dá aula? Eu sou coordenador da Faculdade Unileia e sou professor no Centro Universitário Anhanguera de São Paulo. Escuta, como professor, tem muito assédio? Elas cantam? Tem bastante. É? Porque o senhor é bonitão, não é? Não é? Estou mentindo, galera? Arrumei problema em casa lá. Não, é bonitão, é alto, bonito, de olho azul e tal. A galera vai em cima, não vai? Sabe todos os negócios do cérebro. Sabe do cérebro, onde fica a mulher, se pensa naquilo, se não pensa naquilo. Sabe o que dá muita polêmica? É quando a gente vai ensinar aparelho reprodutor. Dá uma polêmica tremenda. Por quê? Porque querem saber não só da parte científica, mas na parte prática. Gente, aí vocês me complicam. Entendeu? É ciência. O senhor já teve uma cantada legal, assim, que o senhor ficou sem graça? Lu, sempre tem, mas eu, de verdade mesmo, eu finjo que não ouço. Eu sigo, o senhor finjo, porque o senhor não é um cara... Vai voar sapato aqui, hein? É, vai voar sapato. Vai voar sapato. Vai voar sapato. Eu nunca falei dessas coisas, mas normalmente eu estou preparando, estou escrevendo na lousa, aí eu ouço uma piadinha ou outra. O que elas falam? Eu quero saber. Elas falam coisa do tipo lá em casa, essas coisas. Gostoso. Essas coisas. A hora não é borracharia, doutor. Ei, lá em casa! Gente, vocês estão me deixando encabulado. Não, mas é legal. A gente quer saber essas coisas também. Não quer saber só sobre o cérebro. A gente quer saber ser cantado e tudo. Mas existe, sim. Teve alguma vez que teve que encarar e dizer, fofa, fica fria, que não é nada disso? Já teve. Teve? Já teve. Como foi, hein? Eu falei para a moça, ela nem era minha aluna, e ela chegou para mim e falou assim, eu estou afim de você. Nossa! E aí eu falei para ela, ela era casada, olha aqui. Eu falei assim, eu não gostaria de estar na pele do seu marido. Nossa! E aí eu virei as costas e fui embora. Ela nunca mais se aproximou. Nossa! Meio terror. O marido virou as costas e engastando a porta. É, mas assim... Vocês gostaram da minha sala aí? Que homem educado, velho! Olha que cara lindo! Esperto, né? É, doutor. É, doutor é mestre, né? É, mestre. Galera, vamos para o comercial com a nossa musiquinha, vamos? Bora! Vamos! A gente vai para um breakzinho rápido, não sai daí, pelo amor de Deus, que o papo está gostoso. Os Marcheiros e Doutor Igor. Vamos lá, galera, vambora! Juro por tudo que é mais sagrado, humilhação igual nunca vivi. De beleza sou muito bem dotado, é o que dizem por aí. Sei lá de onde veio essa ideia, disserto alguém que de bom gosto anda mal. Se quiserem me chamar de sem-vergonha, tudo bem, mas todo feio nem a pau. A lista é mentirosa, todo feio não sou não. Eu até prefiro ser chamado de ladrão. E a lista é mentirosa, todo feio não sou não. Eu até prefiro ser chamado de ladrão. Doutor, a técnica, ela fica gritando lá. Está no ar, está no ar. Ela grita, né? Você viu? A Camila. Camila, nossa gente fina aqui. A gente sabe, mas a gente continua fazendo bagunça. Porque, olha, realmente, gente, essa camisa aqui. Olha, foi tudo de bom essa camisa. Foi tudo de bom. Ele acertou em cheio, né? Doutor, ele estava fazendo uma pergunta para o senhor, um negócio de um cérebro. O que ele estava falando? Ele me questionou se existe diferença do cérebro em relação às profissões. Se o cérebro do músico é diferente de... Isso é muito para ele, né? Isso aí. Eu percebi que isso é de interesse. E, na verdade, eu não tenho essa resposta. Acredito que seja, mas não por fora, não anatomicamente, talvez seja fisiologicamente. Mas, para saber disso, precisa fazer um teste funcional. Colocar alguns profissionais da música dentro de um equipamento de ressonância magnética, pedir para fazer o seu trabalho e verificar o funcionamento. Porque aí dá para ver isso em tempo real. Eu acho que um pouco também o cérebro funciona do momento que você quer. Porque, por exemplo, ele ama a música. Ele ama a música. O cérebro dele vai funcionar mais quando ele está envolvido. Vai girar em torno da música. Eu tenho minha profissão. Se eu for vender um apartamento, por exemplo, eu jamais seria... Eu não sou vendedor. Eu tenho pavor de vendas. O meu cérebro não vai funcionar. Não é assim, mais ou menos? É mais ou menos assim. E aí o cérebro... Áreas. O cérebro é adaptável. Então, se você é músico, ele se adapta a tocar no instrumento. Tem uma característica do baterista, que é fazer movimentos com os quatro membros diferentes. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, tem que treinar uma área do cérebro, uma área motora, essa parte mais marronzinha aqui. Chama cerebelo. É aqui que controla os movimentos. A gente aprende na escola, não é? Isso aqui. O cerebelo... A mulher tem mais conexões entre os dois hemisférios cerebrais do que o homem. O homem tem mais conexões entre os hemisférios cerebelares. A parte motora masculina é superior à parte motora feminina. Eles chamam de inteligência. Fala, a inteligência motora masculina é superior à feminina. Dizem que quando a pessoa está mentindo, mostra, faz a pergunta, quando ela vai mentir, ela olha para o outro lado. Como é que é? Tem uma questão dessa daí. A pessoa não encara quando está mentindo. Ela olha para um lado que você sabe se ela está mentindo ou não, se você conhece. Isso aí eu aprendi com o Laí Ribeiro, esse fofo que a gente adora. Um beijo do Dr. Laí. O Laí Ribeiro é um grande mestre, diga-se de passagem. E consegue detectar com alterações do timbre de voz, que a gente não percebe que está fazendo, mas o computador, que a tecnologia israelense consegue detectar. Aí ficou famoso o detector de mentiras. Ele é bárbaro, sabe muito, sabe muito, sabe muito, desafia, 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 um monte de médico aí. Com certeza. Ele é um grande mestre. Eu sei que o cérebro do músico tem que acostumar a viver sem dinheiro. Ah, isso tem, porque eu nunca vi um músico que tenha... Tudo duro, tudo duro. Sabe o que eu estou falando nisso? Eles ganharam concurso, doutor. Mas eles são demais. Ganharam concurso. Vamos falar um pouco desse concurso aí. É, a gente ganhou uma rádio aqui de São Paulo. A gente ganhou, na verdade, além do 10 ou 1.000, que a gente, na verdade, concorre com mais gente. Na verdade, a gente concorre com a gente mesmo. Ganhou também, lógico. Mas a gente ganhou um concurso do Beba Mais Leite, que era um concurso para fazer uma marchinha sobre o leite, lá de Minas Gerais, de patrocínio de leite. A gente ganhou da CBN, da rádio CBN. A CBN foi legal também. Foi legal, foi bacana. A gente ganhou um que chama Concurso de Festival de Marchês de Minas Gerais, que é... Esqueci o nome da cidade agora, que pecado. E um... E ganhamos mais um concurso. Nossa, quantos? Chega, tá bom, né? Ah, é do Rio. A gente fez um outro concurso da Band News do Rio também. Escuta, e como é que surgiu a do Cunha? A do Cunha. Eu gosto da do Cunha também. Que a do hotel já foi, né? A do Cunha, o que aconteceu? O Cunha estava nessa última fase dele aí, que ele não estava falando que ia fazer uma delação, e aí ele pediu para ser solto, porque ele falou que teve um aneurisma. E aí a gente achou que se o doutor liberasse o Cunha, ele podia contar uma coisa, contar alguma coisa. E ele precisava liberar o Cunha. Eu não sei que muita coisa pode acontecer. Vamos lembrar isso aí para a galera do bem? Vamos lembrar? Vamos lá. Vamos ver como é que é essa do Cunha aí. Eu gostei. É. O Cunha está de bico, não querem ele soltar, e por terem vedado o Cunha, o Cunha agora é quem vai vedar. Mesmo estando sujo na rodinha, o Cunha vai se abrir. Vai ser um rebosteio em Brasília, do Cunha muita coisa vai sair. Libera o Cunha, doutor, libera o Cunha, doutor, que ele conta tudo para o senhor. Libera o Cunha, doutor, libera o Cunha, doutor, que ele conta tudo para o senhor. Muito bom, não é? Gostou, doutor? É demais. É demais. Demais. Então, de parabéns. Parabéns. Obrigado. E é uma atrás da outra, viu? É não, aí não para. Mas depois que eles vão dar um tempo, eu recebo mais um zap com uma música nova deles. Já tem alguma coisa de papelão? Carne moída com papelão? Ah, já! Lógico. Nossa, se já. Vamos nessa. Essa carne não dá nem pra urubu, isso é bife de carniça, ou então filete. Essa carne não dá nem pra urubu, isso é bife de carniça, ou então filete. Fedeu, mas convenhamos, isso nunca cheira bem, sinto pelo Tony Ramos. Custou caro assim, nem tem, teve a Fátima e o rei, que esqueceu seus vegetais. E o papel higiênico que eu gastei, pagava os dez comerciais. Essa carne não dá nem pra urubu, isso é bife de carniça, ou então filete. Essa carne não dá nem pra urubu, isso é bife de carniça, ou então filete. Maravilha. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Todos dão um recado legal aqui, né? Não, são todos maravilhosos. Eu levantei a questão da música, de verdade eu nem conheço, não sabia que tinha já essa música aí. Tudo rápido aqui, tudo rápido. A nossa querida amiga Lucimara já postou nas redes sociais dela. Já, já deu bastante visualizações. Já tá lá, a gente manda pra ela, ela posta, essa querida linda e fã, e madrinha e tudo. Eu sou fã, gosto, gosto dos machistas. A Lu é linda mesmo. Acho que tem um trabalho maravilhoso, um trabalho gostoso, honesto, sabe? E que a gente precisa, né? As pessoas precisam ouvir também isso, porque tem alguns desinformados, ainda infelizmente. Tem as pessoas que preferem ficar desinformadas. Atualmente, tem tanto veículo de comunicação e de fontes importantes, né? As pessoas ainda preferem ficar desinformadas. O doutor ainda não conhece a do pica-pau, né? Do sítio. Tem do sítio, do sítio ainda a gente não... Vamos fazer do sítio? Vamos fazer, vamos fazer. A galera do bem, que é muito legal. Mais uma paródia aqui, então. Sítio que o dono eu não revelo, é isso mesmo? Vamos lá. Vamos começar já assim, ó. Uma reforma bacana As costas de nós goiabas Viva foi-se o martelo Sítio que o dono eu não revelo Sítio que o dono eu não revelo Negou veementemente, mas já vi que ninguém sente Firmeza no lero, lero Sítio que o dono eu não revelo Sítio que o dono eu não revelo E por aí vai. Muito bem, muito bem. Demais, né, doutor? Eu esperava que o Cunha dissesse quem era o dono do sítio, mas... Não revelou. Não revelou. Não revelou. Calma aí. Doutor, o Cunha vai se abrir, calma. Fique com jeito, gente. Você acha que tá demorando muito a conclusão? Quanto mais tempo demorar, mais caro vai ficar essa história, né, pra eles, né. Então, essas delações, elas precisam ser feitas enquanto interessa a justiça saber das coisas. Se eles descobrirem sem que eles contem, não precisa mais. Vamos ver. E aí eles acham que vão passar umas duas semanas presos, né, depois que eu vou... Isso que é um absurdo, né, esses caras precisam ficar presos, né. Doutor, politicamente, o senhor vê uma luz no fim do túnel ou não? Vejo sim. Não dá pra você imaginar o Brasil sem olhar um futuro, sem ver um futuro promissor. Mesmo com tantas mazelas políticas, nós somos brasileiros e a gente não desiste nunca. Então, a gente faz a nossa parte, a Lu faz a parte dela, leva informação de qualidade, entretenimento para as pessoas. Nossos colegas aqui, os marcheiros, fazem o trabalho deles, fazem a música com uma sátira política extraordinária. Eu, na sala de aula, levo informação, na TV, enfim. Nós fazemos a nossa parte e aguardamos o resultado lá na frente, que esse resultado bom vai vir algum dia. Amém, viu, nós estamos esperando. Eu quero mandar um beijo também para o nosso prefeito, João Dória Júnior. É uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer há muitos anos já, já convivi com ele há muito tempo. E, nossa, eu acho que foi um presente para São Paulo, João Dória como prefeito. Está fazendo parcerias, está fazendo um trabalho bacana. E o legal é que ele posta no Instagram todos os dias o que ele está fazendo. Eu sigo e vejo. E estou feliz, porque agora ele está fazendo uma parceria para ajudar os cachorrinhos de rua. Porque nós, cachorreiros, a gente sabe o que quer dizer isso, né? Então, obrigada. Um beijo com muito carinho para o nosso prefeito. Parabéns pela iniciativa. Doutor, olha, eles estão me fazendo sinal que nós estamos chegando no fim. Triste, né? Estava tão gostoso, né? Estava tão gostoso. Eu quero agradecer a sua presença, doutor Igor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Vamos nos ver ainda. Tá, eu estou à disposição. Eu amo estar com você. Amo estar com vocês. É uma grande energia. É um prazer fazer mais coisas juntos, né? Dar um beijo para a Dart também. Na verdade, a empresária, dona desses sapatos lindos, a estilista desses sapatos maravilhosos, né? Ele, doutor, conhece bem a Dart também, né? Aliás, bem mesmo, né? Ela é bem talentosa. É. É talentosa? Ela é talentosa. O senhor pode dizer se ela é talentosa, né? Além de muito bonita, muito inteligente. Também. Ele é marido dela, por isso que ele acha que ela é talentosa, entendeu? Em todos os sentidos, né, doutor? Todos os sentidos. Aos macheiros, muito obrigada pela presença. A gente agradece mais uma vez, viu? É demais. É demais. Só chamar. Vamos fazer mais vezes, né? Mais vezes. Eu quero agradecer a minha diretora técnica, que é a Camila, que nos dá uma força muito grande aqui. A produção, que é o Alexandre Vitorino. A outra fofa, que eu esqueço do nome. Dá para você gritar o nome para mim? Luana. Luana fica aqui, dá uma força para a gente. Fica transmitindo pelo Face. Galera do Face, obrigada pela presença de vocês, obrigada pela colaboração. Obrigada mesmo. E não esqueça, sábado, às 12 horas, a gente está na Rede Brasil com o programa Lucimara Paris. Não perca que é legal. E esse programa de hoje, semana que vem, já está no YouTube, no meu canal, tá? Vocês podem acessar. Está ótimo. Que vão ver os macheiros de novo, o doutor Igor. Obrigada, galera. Até terça-feira, que vem, às 13 horas. Demaistv.com.br. Beijo. Tchau.